Porque aqui não me largas, se eu não me amo, porque aqui não me largas E se é pra ti não se passa nada, se eu não me amo, porque aqui não me largas Farararana, é um silêncio, pra dar cem nem Pra ti não se passa nada, se eu não me amo, porque aqui não me largas Ultimamente nada meu te agrada, tento estar contigo nem reparas Meu marido do nada te estressas, nem explicas nada Já pensei em desistir, só que te amo pra valer Porque é que me fazes assim, já cansei hoje, é hoje que eu vou te O apelo que é, vou lupa lê, wa waliawe O apelo viru é, vou lupa lê, wa waliawe Uerale miukitele, masuki uvi hapinte kwa wakuma O apelo que é, vou lê, wa waliawe Assim não dá, não dá O que te deram lá fora, pra esquecer que tenjo uma boa mulher Senhor eu vou me embora, o combinado foi nunca fazer sofrer O apelo que é, vou lê, wa waliawe Uerale miukitele, nitekachu mchika inerawe O apelo viru é, vou lupa lê, wa waliawe Uerale miukitele, masuki uvi hapinte kwa wakuma Uerale miukitele, masuki uvi hapinte kwa na Little A Boa Religion. Uerale miukitele, masuki uvi hapinte kwa wakuma Porquê que não me largaste? Se já não me amaste, porquê que não me largaste? Se pra ti não se passa nada Tu já não me amaste, porquê que não me largaste?